No fim de semana, o empresário sul-africano usou o próprio perfil na plataforma para fazer ataques ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Musk prometeu descumprir ordens judiciais do STF que bloqueiam o acesso a perfis de investigados por atos antidemocráticos. Escreveu, princípios valem mais que lucro. Ontem à noite, em resposta, Moraes abriu uma investigação sobre o bilionário e incluiu Musk no inquérito das milícias digitais. E em caso de desobediência, estipulou uma multa de 100 mil reais por perfil que ele reativar irregularmente.